1, 2, 3, 4 Você estava nos meus braços outra vez E aquele amor que a gente quis e nunca fez Foi a ilusão, feito um sorriso de um retrato Amanheceu É tão difícil de meu sonho ir embora Quem perde o amor, coça a cabeça, grita e chora Briga com a dor, briga com o mundo e com a solidão Não vem dizer Pois a lembrança não avança nem com falta O corpo a corpo, o cara a cara é o que importa Você voltou só pra lembrar meu coração Que você é Que continua a minha dor na distância Volta num sonho, a minha enxerga de esperança Mas a saudade vai matando essa paixão Essa saudade Tá matando essa paixão Amanheceu Amanheceu E aí E aí E aí E aí E aí E aí